Eu vou trazer informações agora aqui no nosso Jornal do Piauí sobre a Zona Leste de Teresina e principalmente a obra da Galeria da Zona Leste de Teresina. Muita gente sabe que no período de chuva há uma necessidade de escoamento melhor da água na nossa capital. Isso já não é de hoje, já de faz tempo que a gente enfrenta esse problema. E aí existe a possibilidade de que essas obras estejam prontas no mais rápido e breve tempo possível. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o superintendente da Saad Leste, James Guerra. Superintendente, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, prazer em revê-lo. Prazer, né? Depois de tanto tempo. Como delegado geral, delegado de polícia, né? Isso. Muitas foram as reportagens e agora como superintendente. Muito bem. E você que está em casa pode participar, mandar as suas dúvidas, suas perguntas pelo 99910-0066. Está anota aí na tela para você. Venha com a gente participar dessa entrevista. Bom, vamos lá primeiro sobre a galeria. Superintendente, a zona leste da capital, com essa obra pronta, deve ficar livre de fato desses alagamentos? Tem prazo para isso? Bom, primeiro explicar o seguinte, né? O excesso, né? Esse acúmulo de chuvas, ele está acontecendo em vários locais do Brasil, né? Primeiramente, se viu isso mais significativamente na Bahia. Depois, agora recentemente, São Paulo. Aqui em Teresina, nós tivemos dois dias mais cruciais. Foi o primeiro dia do ano e duas sextas-feiras seguintes, né? Esses dois dias foram mais críticos. Qual é o problema básico de Teresina? É que a água cai em muita intensidade num período de curto muito pequeno. Se essa chuva, né? Se esse volume fosse diluído por um período maior de tempo de chuva, né? Não haveria tanto esse acúmulo. Então, especificamente em relação à Teresina, esse é um dos pontos. O que que na zona leste a prefeitura tem em termos de drenagem, né? Nós temos a construção, né? Dessa galeria, que já tem mais de oito anos. Mas que, assim que o prefeito assumiu o município, ele tornou prioridade isso. Nós temos essa galeria que ela está hoje estimada em 65 milhões de reais. É a única galeria que está sendo construída na zona leste. E esse valor é o total? O valor total. O que foi investido? Não, o que vai ser investido nos próximos 30 meses. Só dos próximos 30 meses? Nos próximos 30 meses, que é a conclusão da obra da galeria. Ela está dividida em três etapas. A primeira etapa era o ponto onde ela estava parada. Nós recebemos a galeria absolutamente parada, sem contrato, sem nada. Tivemos que superar todos os entraves burocráticos. E quando foi mais ou menos em abril, nós retomamos a obra da galeria. De lá para cá, que é o ponto de Eustáquio Portela até a Avenida Homero, são 240 metros. Se você for lá agora, você vai verificar que faltam 10 metros para chegar na Homero. Então, nós avançamos 230 metros nesses poucos meses, apesar das chuvas. Quando você fala assim, avançamos 230 metros nesses meses, as pessoas podem pensar assim, mas só 230 metros? As pessoas imaginam que se fazer caminhando 230 metros não é tanta coisa. Não é. Uma obra andar de 230 metros, que tipo de problema, dificuldade vocês encontram? Você encontra problema no tipo de solo, né? Você tem uma ideia, você encontra muitos poços e aquilo inunda, precisa tirar. Poços de água? É, de água. Pontos de água que você encontra abaixo da terra, no lençol freático. Quando há uma chuva, toda a areia é levada para dentro da galeria, você tem que limpar a galeria e voltar do ponto zero a começar de novo. Então, assim, o que importa mesmo para a população? O prefeito vai estar entregando, daqui a mais ou menos uns 10 a 15 dias, a obra ali até a Homero, né? Veja que o sentido das águas é do Balão de São Cristóvão para a Homero. Então, quando essa obra foi entregue agora, da primeira etapa que nós estamos falando, tudo que existe ali da Homero até o rio está sanado. A galeria é funcional. Ela já é entregue funcionando. Ela não está completa, mas até onde ela chega, ela já está funcionando. Então, aquele ponto, Homero Castelo Branco, Eustáquio Portela, perto da João XXIII, aquele ponto que alaga demais... Fica resolvido. Fica resolvido. Isso, nessa primeira etapa, em 15 dias. Bom, após a gente chegar naquele ponto, nós vamos avançar com a microdrenagem, que já é até a senadora Elião, certo? Que já vai resolver aquele outro problema mais à frente, onde era o antigo Jockey Center. Esse outro prazo, ele é um prazo de 90 dias, certo? A gente já vai chegar até ali. E o prefeito, junto com o ministro João Henrique, eles já estão em via de autorizar um aditivo dessa obra, que é da senadora Elião até a Jockey Club, ou mais ou menos onde fica aquele restaurante chamado Picuí. Então, se a gente imaginar que a gente vai estar nos seis meses com isso aí resolvido, a gente já vai ter Jockey Club resolvido e senadora Elião resolvido também. Então, esse ponto central aqui dessa região do Jockey, ele fica solucionado. Após isso, vem a segunda etapa, que é Homero até Kennedy, que aí resolve o problema do acúmulo de águas na Kennedy. E a terceira etapa seria da Kennedy até a Morada do Sol, que aí é por isso que leva os 30 meses. Mas a gente pode dizer que a obra está avançando muito bem, dentro do cronograma. A prefeitura paga absolutamente em dias a empresa. Então, eles aumentaram agora uma equipe, está com uns 15 dias. Se você for lá à noite, tem trabalho lá sendo feito à noite. E muitos daqueles que duvidaram que a galeria não chegava, está aí. Daqui a 10 dias o prefeito vai entregar para a Terezina esse trecho da galeria, que é a primeira etapa de três, já pronta, praticamente no primeiro ano de gestão. Se a gente olhar para os oito anos até aqui, a gente investiu mais ou menos quanto nessa obra na Zona Leste? Mais de 30 milhões. Mas aí você vai observar que a grande parte é agora. Ou seja, a gente conseguindo cumprir... A parte mais cara. A parte mais... É, o maior investimento. A gente conseguindo cumprir esse cronograma de 30 meses, a maior parte da galeria vai se dar dentro da administração do doutor Pessoa. Superintendente, muita gente vai imaginar que com a obra da galeria, todas as questões das ruas na Zona Leste vão se resolver, todas elas. Perfeita a sua pergunta. Por quê? Porque a única obra que está em construção, assim, de galeria na Zona Leste é essa, que vai demorar 30 meses. Nós não temos nenhuma outra obra de galeria sendo construída na Zona Leste. Existe uma previsão para o bairro São Pedro, que o prefeito autorizou, e existem outros projetos em andamento, mas para a Zona Leste só essa. Agora, isso quer dizer que a Zona Leste está comprometida? Não. Por que que não? Porque existem outras ações de drenagem. Tão logo essas chuvas aconteceram mais intensamente nesse período de janeiro, o prefeito esteve no local desses pontos mais críticos. Nós levantamos 39 pontos críticos na capital, ou na Zona Leste. Incluindo os que serão atendidos por essa galeria e outros. Exatamente, os pontos da galeria e outros, porque a galeria é um deles, né? A galeria é um dos pontos críticos. Nós temos 38, que o prefeito olhou, aquele ponto onde houve um incidente da morte do chefe de cozinha, né? Vários pontos que necessitam de intervenção. Agora, as intervenções, elas vão desde a mais simples até a mais complexa. A mais complexa é a galeria. Agora, para os outros pontos que foram considerados críticos, nós abrimos um processo emergencial e estamos sanando essas dificuldades. Vou dar alguns exemplos. Se você for lá na Avenida Kennedy, ela foi rompida pelas chuvas. Está lá em recuperação, bem pertinho daquele condomínio Mansão dos Morros. Mais à frente, na Aldebarã, da mesma forma. A Avenida Josué Mora Santos, que é aquela do VIP Leilões, também está em recuperação. Nós fizemos uma intervenção muito boa numa série de condomínios aqui também, no bairro Santa Lia. Nós estamos já trabalhando na Avenida Dom Helda. Por que a Avenida Dom Helda? Depois que foi fechada a rotatória da Nova FAP, a Avenida Dom Helda se transformou num eixo fundamental de acesso à Zona Leste. É aquela avenida ali entre o Frango Dourado e um posto que está sendo construído, que ela liga a BR, que vai Teresina Altos, até o Planalto Uruguai, o loteamento Uruguai, e volta até a Zequinha Freire. Então, hoje é um trecho superimportante. A obra lá também já começou. Então, e principalmente no Satélite, que foi um bairro muito atingido, nós fizemos uma intervenção lá que foi a construção, está sendo, está se dando a construção de um piscinão, e algumas pessoas até ficaram preocupadas. Poxa, mas a gente vai ter um piscinão que vai acumular água e ele pode romper e prejudicar as casas. Não. O piscinão que a prefeitura está fazendo no bairro Satélite, ele vai acumular água até uma certa altura e ele tem o sangradouro. O sistema de liberação. Por aquilo que eu disse no começo, ou seja, na medida que o piscinão está enchendo, ele vai liberando a água lentamente e diluindo o problema da intensidade das chuvas num período de tempo muito curto. Então, a água acumula e na medida que o tempo vai passando, o volume da água vai subindo, ele vai transbordando e vai liberando a água com pouca velocidade, para que não haja dano para as casas. Também fizemos a limpeza das galerias e estamos recuperando a pavimentação, o calçamento de algumas outras satélites, agora de maneira correta. Por quê? Nós vamos fazer a pavimentação em calçamento baseada em concreto e argamassa. Então, vai ser um tipo de pavimento, um tipo de calçamento e um tipo de asfalto que agora a gente imagina que a água da chuva não seja capaz de levar, porque ele é reforçado. Por quê? Porque a geografia do bairro Satélite é uma geografia que recebe as águas, lá da Vila Bandeirante, recebe as águas lá do Vale do Gavião, porque ela vem no sentido de lá para o rio. Então, nós não podemos interferir no rumo natural das águas. Essa é uma questão interessante, porque o asfalto do Satélite sempre foi igual ao asfalto, por exemplo, da Avenida Raul Lopes. Exatamente. E a necessidade é diferente. É diferente. E agora, o custo qual é? Esse asfalto diferenciado, essa estrutura diferenciada, é mais cara? Acaba saindo mais cara? Ela é mais cara, mas assim, não será tão mais cara porque são pequenos trechos, né? Onde você, por exemplo, tem uma rua lá chamada Rua Bela. Essa rua, ela recebe a confluência de quatro outras ruas, que como ela é mais baixa, toda a água vai para ali. Então, aquele trecho da Rua Bela é um trecho que será reforçado. E, principalmente, o prefeito também está muito sensível com as pessoas que tiveram a casa danificada pelas chuvas. Nós, Zona Leste, nós tivemos seis casas nessa situação. Quatro, nós já fizemos o orçamento, e duas estamos terminando o orçamento de maneira que eles podem ficar tranquilos. O prefeito esteve no local dos danos e se comprometeu, e nós também, que é uma responsabilidade de nós, vai fazer a obra de reparo da casa, que não está na situação de risco. Quem está em situação de risco deve ir para a política de habitação do município, que também está muito atuante. E aquela pessoa que está no risco do enfrentamento da enchente, ela vai ligar para a Defesa Civil, que chega com o socorro. E a SEMCASP chega com a inscrição na Cidade Solidária, que é dando um valor de aluguel para aquela pessoa mudar daquele ponto temporariamente, e chega também com aquilo que precisa, uma cesta básica, o cobertor, o colchão, o alojamento. Então, são várias secretarias da Prefeitura que estão no atendimento a essas questões da chuva, funcionando, inclusive, em regime de plantão com a Defesa Civil. A Daniela está preparando para nós a pergunta dos telespectadores pelo 9910-0066. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui para o superintendente. Mas antes, o superintendente, você falou a respeito de um trecho da Kennedy que rompeu. Nesse trecho de rompimento tem um riacho que passa e passa por baixo da avenida e vai até o Zool Botânico, não é isso? Perfeito. Qual é a questão desse riacho? Uma vez eu percorri esse trecho para dentro das comunidades, essas comunidades construíram casas nas margens do riacho, não tem mais a área de floresta de preservação. Então, você tem todo um cenário crítico que não é só ali na Kennedy. Como é que a Prefeitura pode cuidar dos trechos, do curso dos nossos riachos que cortam áreas urbanas? Esse tema que você levantou é o tema do seguinte, é como é que se dá o desenvolvimento urbano. Aí vamos pegar a história de Teresina. A história de Teresina é feita como? Como é que se deu a criação dos bairros? Vamos ali para o satélite, para aquela região ali. Aqueles bairros se deram por invasão no terreno da União. Esse é um processo que foi até regularizado recentemente, para poder liberar o título de propriedade daquelas casas. Como ele é feito com base na invasão, na ocupação daquele terreno, que era um terreno público da universidade, ele não é feito de forma organizada. Mas depois, quem está morando lá quer um calçamento, quer uma escola, quer energia, quer água e quer esgoto. Aí você primeiro leva a moradia e depois você leva a infraestrutura. Por isso que quando a gente tem o problema dos alagamentos, como essa infraestrutura chegou depois, ela não é prevista, ela não é organizada. Ela é feita em cima do desenho que já existe. Por isso que ela não é eficiente. O correto seria que você fizesse um processo de urbanização cuja infraestrutura primeiro viesse e depois viesse a ocupação pelas pessoas. Ao invés de preparar o terreno, o bairro, para receber as casas, as casas depois lutam para virar bairro. Para virar bairro. Exatamente. Então, aí é por isso que a gente fica fazendo intervenções que são pontuais, fazendo intervenções que vão resolver paliativamente, mas a solução definitiva mesmo, ela fica assim um pouco difícil de você chegar porque muita coisa se dá, que já não dá mais para a gente mexer. A gente já não pode desalojar um bairro inteiro, não pode refazer o bairro. E aí a obra fica mais cara, depende de mais recursos. E como eu te expliquei, a maior obra que nós temos hoje na prefeitura é essa da galeria, que é de 65 milhões, tirando só a questão da Lagoa do Norte, mas é a única obra de drenagem que a prefeitura está tocando hoje sobre construção. Mas irão existir outros, o próprio prefeito autorizou. Perguntas dos telespectadores na tela para você acompanhar aqui no Jornal do Piauí. Olha aí. Eli Araújo. Gostaria de saber se a... do superintendente, se essa questão de asfaltamento da rua Jesus da Cunha Araújo que fica no pronto-socorro de Santo Isabel, pois o calçamento é horrível e só causa prejuízo a quem vai até o pronto-socorro. As máquinas até que estavam lá, mas foram retiradas. Bom, vamos explicar isso aí. Na verdade, essa é uma atribuição da E-Turbi, né, que é com o João Pessoa. Realmente, nós solicitamos que a E-Turbi atendesse ao assaltamento da Zequinha Freire, né, que começou no domingo agora e vai até o dia 18 de fevereiro, né. Por quê? Porque o acesso da Zequinha Freire, onde passa um grande volume de veículos, estava muito prejudicado. E aí, realmente, o Pessoinha atendeu inicialmente isso, da Zequinha Freire, né, e outras avenidas que estavam danificadas pelas chuvas, mas existe uma determinação do prefeito de dar acessibilidade por asfalto a todos os postos de saúde. Então, eu acredito que dentro da programação da E-Turbi não demore muito a chegar esse asfalto, que já estava, inclusive, previsto. E nós aqui da Saia de Leste aqui pedimos a prioridade para a Zequinha Freire. Muito bem, está a explicação. Outra pergunta do telespectador, para a gente já ir encerrando. Vamos lá, Idáuria, é isso, Idáuria. Aqui na rua Joca Pires, próximo ao Hospital São Paulo, tem alagamento na rua. O que fazer? O que alagamento? Bom, você pode entrar em contato com a Saad, né, através do WhatsApp. A gente pede que a pessoa se identifique, coloque o endereço, se for possível até uma foto. Por quê? É que, às vezes, é uma intervenção necessária pela água de Teresina. Às vezes, é uma intervenção de calçamento, que somos nós fazemos. Às vezes, é uma intervenção de asfalto, que aí quem faz é turba. Então, para a gente dar o correto direcionamento, é preciso que a pessoa informe para nós o maior número possível de dados, para que a gente tenha uma condição de melhor atender. Existe um zap lá, quando ela entrar na página do Instagram da Saad Leste, ela vai ver aquele zap e ela pode encaminhar aquela denúncia. Tá, então procura o Instagram da Saad Leste, lá você vai ter as informações, o WhatsApp, maneiras de contato com a superintendência. Inclusive, se possível, como disse aqui o superintendente, anexar uma foto, né, para ajudar na identificação do problema. A gente saber para quem encaminhar. Muito bem. Superintendente James Guerra, muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Nós é que agradecemos, né, a gente se solidariza muito com as famílias atingidas pela chuva, estamos trabalhando muito. O prefeito, ele é incansável, todo dia ele está, em algum ponto, procurando atender essas pessoas. O prefeito, inclusive, está muito também na zona rural, tem muita obra acontecendo na zona rural, e a gente se solidariza e vai fazer todo o possível para que a gente consiga minimizar essa dificuldade, né, podendo, inclusive, para o ano que vem, a gente está desejando que essas chuvas atinjam muito menos o 13 meses. Muito obrigado, superintendente.